Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo estamos de volta com astroneer e hoje tem spoiler, então se você ainda não jogou e não quer ficar sabendo desse tipo de coisa não aconselho assistir esse vídeo até o final, mas se você já joga e quer algumas dicas a mais esse aqui é o episódio para você, nesse episódio aqui eu vou mostrar para vocês uma maneira bem rápida e fácil de ativar o núcleo e chegar até o núcleo do planeta, rapidinho, o que a gente vai usar? a gente vai usar o tratorzinho com a broca na ponta, pode ser a broca 1 mesmo, beleza? vamos utilizar um gerador médio, estou levando aqui um painel com 8 carbono dentro e estamos com o painel solar aqui também, para fazer o trator você precisa de 2 alumínio, para fazer o trailer você precisa de um alumínio, de um composto, para fazer a broca você precisa da liga de tungstênio, como é que é? carboneto de tungstênio e uma cerâmica, para fazer o carboneto de tungstênio é claro, você precisa do laboratório de química e de tungstênio e carbono, carboneto de tungstênio, tungstênio e carbono, aí você faz a broca eu estou levando o gerador, vocês vão entender já porquê, estou levando um painel solar também, na mochila eu estou levando quatro empacotadores, talvez se der eu preciso de mais lá, estou levando dois quartzo, porque aqui em silva você precisa de quartzo para ativar o núcleo do planeta e estou levando um gerador reserva aqui com um orgânico reserva aqui também, beleza? Deixa eu ver que mais que precisa, você precisa saber aonde está o primeiro núcleo se ativado, eu já sei que está para lá, tá? O meu já sei que está para lá e aí você vai para aquele lado, o ideal é que você vá durante o dia nessa configuração que eu fiz aqui, porque eu estou com o painel solar, mas eu vou ir para lá desse jeito aqui mesmo, tá? Para quem não sabe como funciona a broca, você ativa ela com o C ou com o V, tá? E você dá a direção para... dela com o mouse, tá? Com a altura do mouse aqui, você define o nível nessa barrinha aí da frente aí da broca. Olha lá, está vendo? Olha lá, mostrando lá onde que é a estrutura lá que a gente tem que chegar. Vamos acelerar. O tratorzinho ele é bem rápido, tá? Mas eu gostaria que fosse mais, infelizmente não é. Vou dar uma aceleradinha aqui. Olha lá, já chegamos. Tem uma nuvem na frente, né? Por isso que não dá, dando para ver o feixe de luz inteiro. Acabou a energia. Vou pular aqui, vamos... Infelizmente não dá para ativar o gerador com... Dentro do trator, tá? Infelizmente não dá para ativar. Se você apertar o F aqui, ele sai. E eu acho que bugou o meu trator. Aí, voltou. Só desconectar e conectar de novo, tá? Que ele volta. Já chegamos aqui na estrutura. Muita calma nessa hora. Deixa eu sair aqui. Vamos dar uma levantadinha nesse terreno aqui. Aqui tá bom. Vamos lá. É... A gente não consegue ligar mais do que três trailers, tá? Mais do que quatro estruturas uma na outra, tá? Então uma tem que desligar. Tá? Então eu vou desligar lá na frente, lá o... O trailer aqui. E vamos ver se o painel solar e mais o... O gerador ali, a carbono, vai... Vai dar conta. Não tô conseguindo conectar aqui, ó. Acho que a posição não ficou boa. Deixa eu ver se esse aqui iria conectar. É, esse aqui conecta. Deixa eu ver aqui... É, não vai conectar. A posição não ficou legal. Vou dar uma de caminhoneiro aqui. Vamos tentar ligar esse aqui desse lado. Opa! Ih, cara. Aqui tá bom. Conectar o trator. O painel solar tá aberto, então ele tá gerando energia. Ó, ele não vai conectar porque... Filha da mãe. Deixa eu ver se eu desconectar aqui. Se ele conecta, se é o lado mesmo que tá. É, ele não conecta esse lado mesmo, não. Estranho. Ok, já sei o que eu vou fazer. Ok, não sei porquê, mas ele não tá aceitando. Acho que foi o update que acabou de sair. Acho que deve ter mudado alguma coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui aqui. Vou mudar esse gerador pra cá. Vou tirar esse gerador daqui. Vou colocar o gerador pequeno aqui. Tá? O certo era conectar o... Atrás tá ali e ter conectado. Mas aqui, tá vendo? Ele só tá conectando dois trailers. Agora vamos ativar... Esses dois. E ainda faltaria ainda o painel solar. Fazer mais um. Pera aí, deixa eu pegar ali o... Teria de estar de dia, né? Vamos fazer mais um geradorzinho. Rapidinho. Gerador pequeno. Ok. Agora sim. Como a gente tá sem painel solar, a gente improvisa. Painelzinho, gerador pequeno. Coloca os dois aqui. Lembrando que cada planeta tem um... Tem uma quantidade específica de energia, tá? Ó, ligou. Ativar aqui. E ativar aqui. Prontinho. É... Você só precisa ativar um núcleo, tá? Você só precisa ativar um núcleo de cada planeta. Pra chegar até o... Pra ativar o núcleo central, né? Pra ativar lá a parte de dentro do núcleo. E lembrando que você precisa de dois itens pra... Você tem que colocar um item pra ativar o núcleo do planeta lá dentro. E você tem que pegar mais um pra depois levar pro satélite lá no espaço. Tá? Aí, pronto. Tá ativado. Vamos desativar aqui pra parar de gastar energia. Prontinho. Pegamos o núcleo. Tá ativado. Agora. Agora a gente tem que chegar até o núcleo escuro. Tá vendo aí? Não tá ativado. O núcleo escuro. Bora. Beleza. Agora é a parte legal. Vamos conectar de novo aqui o nosso... Gerador aqui. Vou colocar isso aqui de volta. Pegar aqui meu... Vou levar os dois mesmo, tá? Pra... Caso de segurança. E vou desconectar aqui esse cabo. Deixa eu recarregar aqui meu gerador. Prontinho. Adentrar. Deixa eu fazer um... Bom, acho que aqui já tá bom já. Ih, caramba. Esqueci um tratorzinho lá. Decidi ligar o trator da... Vou passar aqui pelo cantinho. Obrigado. Dá licença. Vou levar meu combustível, né? Ótimo. Ok. Vou aproveitar esse buraco aqui que eu meio que já... Já fiz aqui. Opa. Esse aqui que já tá meio que encaminhado já pra baixo. Agora vai gastar energia, viu? Ativa o bicho. Entra. Liga a broca. E vamos pra baixo. Vambora. Para não. É loucura mesmo. O ideal é que quanto... É... Deixa eu desligar aqui. A broca. Quanto melhor a broca, mais rápido vai ser a escavação. Tá? Essa aqui é a primeira broca. E eu tô preso. Deixa eu desligar a broca aqui. Sair do... Do trator. Desligar meu gerador pra não ficar gastando energia à toa. Peraí que eu não consigo nem... Aí. Pega essa energia à toa. Deixa eu limpar o chão. Aí. Opa. Liga o gerador de novo. Peguei a broca. Aí. Liga de volta. Ativa. Ativa a broca. E vambora. Tô preso. Tem alguma coisa me prendendo. Caramba, eu tô preso. Aí. Consegui. Acabou a energia. Dei na hora que eu soltei. Sai do trator. Recarrega. Tá? Pra isso que a gente traz um monte de carbono. E entra no trator de novo. Liga a broca. E vambora. E vambora. Agora você já começa a ouvir um barulhinho diferente já. Porque a broca já começa a sentir a pressão do terreno. O terreno já é mais duro. Espera aí que nós sofremos um acidente aqui. Tô com medo de cair aqui. Cai no buraco. Aí. Vamos desvirar o trator. Entrar de novo. Liga a broca. E vambora. E vambora. Tá? Você controla a direção do trator com o mouse, tá? Tá vendo ali? A gente tá descendo... No máximo. O problema é os tratorzinhos... O trailer ficam presos ali, ó. Tá vendo? Tá preso o trailer ali, ó. Não. Aí. O negócio vai sumir já. Tá depois... Ah lá. Tá vendo? Ele some, ó. Ah, é. Os itens que saem da broca tá automático. Eles vão pra cá, pra trás, tá? No armazenamento. E vamos continuar a descida. Liga a broca. Vambora. Chegamos no... Opa! Na primeira parte do núcleo. É, infelizmente o trator caiu de ladinho aqui. Vão ter que sair pra desvirar ele. Aqui a gravidade já... Tá daquele jeito, né? Liga a broca. Ó o barulhinho da broca. Tá, mas mesmo assim ela fura, tá? Continua descendo. Chegamos no núcleo. O problema é que o trator travou em alguma coisa aqui que eu não sei o que que é. Ah, já vi o que que é. Travou no... No testo ali. Pera aí. Ah, eu não acredito que vai travar bem aqui. Vou tentar sair do trator, sabe? Pode ser que dê uma bugada aí. Ele deve estar aqui embaixo de mim. Olha lá, ele lá embaixo, ó. Uma coisa travou ele aqui na parte de cima aqui, ó. Vou já carregar o... Aqui já deu. Vamos entrar de novo. A gente tem que usar ele pra descer, tá? Vou ligar a broca de novo. Tá travado ainda. Eita, tá aplicando. Vou sair de novo. Ah, entendi. Eu não tô passando porque eu não tô tentando furar um... Vou dar uma aliviada aqui no trator. Isso aqui é infurável, tá? Essa parte aqui é infurável. Vou entrar aqui de novo. Aí, acho que agora vai, hein? Aí. Aí sim. Aí, que beleza. Não tem que se preocupar com... Com cabos de oxigênio. Toma cuidado com esses pulos malucos aqui, ó. Pera aí. Vamos voltar. Ele vai alterar aqui. Ele vai chegar no lugar certo. Aí. Calma, agora vamos devagar. Olha lá. É ali dentro, ali, ó. Vamos tentar cair lá dentro. Acho que conseguimos, hein? Ótimo. Opa. Aí, que fácil. Chegar no núcleo. Sem se preocupar com cabos. Sem se preocupar com nada. Só que nós caímos de cabeça pra baixo aqui. Não sei porquê. É, desse lado aqui mesmo que a gente tem que ir. Trator ficou lá. Não tem problema, tá? Coloca o quartzo aqui. Já põe os dois, já. Um vai na mochila. Os dois vão na mochila, né? O outro vai ficar lá em cima, já. E aqui a gente ativa o núcleo agora. Opa. Tô pegando coisa errada aqui. Certo? Qual que é o esquema agora? Você tem que fazer um repack de tudo, tá? Então, se você quiser, a broca você não precisa levar de volta, tá? A broca você não vai usar pra voltar. Essa broca você pode fazer outra fácil lá na base. Mas se você quiser levar ela de volta, você só pluga o repack aqui nela e põe de volta, tá? Todos os itens que são feitos na impressora pequena, eles podem ir pra dentro da mochila, tá? Inclusive o trator. Só não vou pôr o trator agora, que o trator é... É... Ele tá dando oxigênio pra gente aqui, né? Olha lá. Vai tudo pra dentro da mochila. O trailer. Tudo que é feito na impressora pequena pode ser colocado dentro da mochila com o... É... Depois que você usa o empacotador, tá? Vamos pegar mais um carbono aqui só pra voltar. Esse trailer pode ficar aqui, tá? Não tem problema. Tá? E agora vamos empacotar o trator. Ô! Meu trator! Filha da mãe. Só pra atrasar, gente. Vai pra mochila. Tudo empacotadinho, tudo certo. Aquele ali pode ficar, não tem problema. É coisa ali, é coisa simples. Carbono, é a plataforma e o trailer. Isso é coisa que você faz fácil. Abrimos. Voltamos lá pra cima. Show de bola. Tudo liberado. Agora a gente só... Tá até de dia, acho, agora. Vai dar até pra usar o alho do sol pra ir embora. É só desempacotar agora o trator. Tá lá. Abriu a luz do sol. Desempacota o trator. Ih, desempacotei pro lado errado. Mas vai dar pra ligar. Ó, a câmera pára de... Eita, eita. Prontinho. Só voltar pra casa. E é por aqui, se eu não me engano. É por aqui? Eu não lembro ter marcado o caminho. Não, era do lado que tinha composto. É pra lá, então, né? Pra lá, ó. Ah, é aqui. Tá aqui, já deu pra ver. Ah, os compostos aí que eu vi foram esses. Dá pra voltar, não precisa nem desembalar a broca mais. E aí, se você quiser fazer isso em outros planetas, você também pode. O ideal é que você faça com o GTR, né? Com o GTR, você vai ter energia infinita pro seu trator aí. Aqui atrás só precisaria de um GTR grudado aqui, né? Aqui eu tô conseguindo fazer porque... É... Tem energia solar no momento. Senão eu ia ter que desempacotar o meu gerador a carbono. Né? Pra poder voltar. Cadê a base? Ué, cadê a base? Ah, tá ali. Não ia ter que desempacotar o meu gerador a carbono pra poder voltar, né? Aí, que beleza. Bora. Chegamos em casa. Temos o núcleo liberado. Deixa eu tentar subir aqui. É, não vai deixar eu subir. Não vai deixar eu subir. Vamos fazer uma rampinha aqui. Ótimo. E agora já vamos aproveitar já o embalo. E esse item que a gente tem na mochila. Vamos largar essas coisas aqui. Tá? Com a broca 1 você consegue furar o manto, tá? É um pouco mais lento, mas você já consegue furar o manto com a broca 1. Então, eu preciso de amônia e alumínio. Acho que é isso. Impressora pequena. Motor combustível sólido. Vamos dar uma voltinha agora no espaço. Tá? Tudo que imprime na impressora pequena pode ir pra mochila. Ok? Guardem isso na cabeça que vocês vão poder fazer muita coisa legal no jogo. Tinha um motor aqui, mas eu... Tá novo ainda. Não sei que eu não tinha. E vamos dar uma volta agora no espaço. Opa, deixa eu só botar o oxigenador aqui, que senão eu vou... Beleza? Vamos dar um rolezinho agora. Vamos ver agora os locais que tem disponíveis. Agora a gente tem... Aqui, ó. Satélite não identificado. Vamos pra lá. Vou usar em qualquer lugar dele. Olha o Atrox passando lá atrás. Usamos. Vou colocar uns cabinhos aqui pra eu não ter problema. Opa! Tá vendo? Aqui a gente tem um núcleo pra cada... Pra cada planeta. Vamos colocar aqui o do... De Silva. Que é este... Aqui, ó. É o primeiro. Ativamos o primeiro ciclo. Primeiro círculo. Quer dizer. Beleza? E com essa imagem bonita... Agora liberou aqui, ó. Essa área aqui. Se a gente quiser, a gente pode voltar direto pro núcleo. Lá embaixo, lá de Silva. Tá vendo? Ele tá liberado aqui, ó. Núcleo brilhante. Se a gente quiser, a gente pode voltar lá direto pra ele. E do núcleo, a gente ir pra qualquer ponto que a gente já tenha ativado no planeta. Ok? Espero que vocês tenham curtido aí. Se gostou, deixa aquele like. Tá? Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E logo mais vão vir ótimas dicas de Astronir pela frente. Tá? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend